Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gol, 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 gol! E o placar está empatado agora. Que belo jogo de futebol. Placar empatado de novo. Estou gostando da movimentação ofensiva. Não dá para perder. Mandou para o gol. Olha o gol! Gol! Eles estão na frente agora. Tem uns quatro clones dele. Tem tudo para marcar. Olha a chance. Gol! Falamos do estádio San Siro, em Milão. O Caio já morou aqui em Milão. Está sendo meu guia turístico. Mas fala, não é uma cidade maravilhosa, Tiagão? E o estádio, para mim, também é um dos mais bonitos do mundo. Gol! 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 E o juizão apitou. É pênalti! E é gol! Não sentiu a pressão. Bateu com muita confiança, Caio. E ele deve treinar bastante durante a semana. Aí na hora do jogo, quando chega, fica fácil. Vai conduzindo a bola para o ataque. Vai para o gol! 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 Não tem mais empate no placar. A disputa está aberta, Caio Ribeiro. E isso é até incomum na Copa EA Shield. Ganhou na bola, mas correu. Arriscou. Gol! O final do primeiro tempo não poderia ser melhor para eles, Caio. Não poderia mesmo. Um tipo de gol que desanima muito qualquer adversário. Colocou a bola, está na área. Bateu para o gol. E entrou! Gol! Caio Ribeiro, o time está com a taça na mão. O título está muito bem encaminhado, Thiago. Mas não é hora de comemorar ainda. A vantagem é confortável, mas o adversário não está morto, não. O último toque da defesa é esse que eu tenho. Tentativa de cabeça. É Caixa! Gol! Ainda dá tempo de empatar. Teremos emoção até o final. Era um jogo que parecia definido, Thiago. Mas agora ainda dá para sonhar. O seu último ataque já pensou se eles empatam o jogo agora. Cruzou na medida. Subiu. É Caixa! É Caixa! É Caixa! Gol! E esse empate tira a taça da mão deles, Caio. Mas não pode se entregar, Thiagão. Só falta um golzinho. Tem que atacar sem medo. O jogo de hoje promete, pessoal. A melhor opção, parece, é pelo meio, hein? Bola roubada. Veio o chute. E está dentro da caixinha. Gol! O placar está aberto. Um gol no jeito, Caio. Sem força nenhuma. Sobrou tranquilidade no lance, Thiagão. Ele olhou onde o goleiro estava antes de bater na bola. Se o contra-ataque for rápido, é meio... Chance incrível. Saiu a conclusão. Gol! O buraco só aumenta, Caio. A Copa e a Shield vai se tomada. E o time prepara o contra-ataque. Vai para o gol. Gol! 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 O time não quer saber de empate. Ele já marcou duas vezes e vai em busca do famoso hat-trick. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Bateu! É caixa, é caixa, é caixa. Não fica a gol! É caixa a gol! O que é isso? É caixa a gol!